E aí Aí E aí E aí Cara Você Oh Oh Nem custou Valeu Pior que essa foi mesmo E Cube E aí E aí E aí E aí E aí Ah Tô só ajudando o namorado Tem Tem Procura no... Feitinho Boa, vamo lá E aí, que que vai? Deixa que ele vá Foda-se Conseguindo Banda Tô Foda-se 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 A gente vai mandar o Raul, o David vai conseguir, olha lá. Ai! Ai! Nossa! Ah! Vai ali, vai ali, vai lá! Pronto! Queria falar? Chegou um dos 45 anos. Magretinho! A mochada eu tenho, você se garante? Isso! E'eeeh! Eeeeeeh! Eeeeeh! EEEEEEEE! Eeeeeeeeh! Digo, digo, digo! O que você vai fazer? O que você vai fazer? Ele bateu não! Aí, aí, aí! Ganhou do Drisco! É muito bom! É muito bom! É muito bom! E aí, aí! É muito bom! 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 Uuuui! O que é isso? O que é isso? E aí Olha, agora é duas tentativas de defesa. Olha, agora é uma jogada. Ganhamos! Ganhamos!